Música Olá a todos, bem vindos a mais um vídeo Hoje trago-vos um vídeo muito engraçado que é um arranjete comigo Este foi um arranjete comigo bem real Porque quem me segue no Snapchat sabe que eu fui jantar com a Inês Mocho E então eu hoje venho mostrar-vos como é que eu me arranjei para o jantar E como é que eu fiz esta maquilhagem acima de tudo Eu vou-vos apresentar vários, ou melhor, muitos produtos da H&M Porque não sei se vocês sabem, mas achei uma nova linha de maquilhagem da H&M Eu comprei vários produtos até mesmo com a Inês E pensámos em gravar um vídeo divertido e giro para vocês Para que conheçam todos os novos produtos da H&M E que vejam a consistência dos produtos E eu acho que temos que desmistificar estas coisas de lojas de roupa Com produtos de maquilhagem A H&M está com uma linha de maquilhagem muito boa E então nós pensámos em fazer este vídeo para vocês Eu espero muito que vocês gostem Por isso vamos passar a este pequeno arranjete comigo com foco na maquilhagem Bem, eu comecei por escolher a roupa que ia vestir Então eu optei por esta camisola assim de lã E umas calças de cintura subida E em baixo elas são à boca de cima Depois de me vestir vou passar à maquilhagem E agora é que vamos começar Então a primeira coisa que eu vou usar é um corretor Este Custom Concealer E podem mostrar as cores que vocês quiserem Para chegar até ao vosso tom de pele E esconderem todas as vossas imperfeições Em seguida vou usar a minha base All Day Liquid Foundation Também da H&M E vou aplicar assim primeiro dois pampos na mão E depois vou usar o Flat Foundation Pincel Para base especificamente E vou aplicar na minha pele Este pincel deixa um acabamento assim Muito mais perfeitinho De pele perfeita E então foi este que eu usei Agora eu vou corrigir e iluminar as minhas olheiras Com o Radiant Concealer Pen Uma caneta que além de corrigir também ilumina Perfeita para usar aqui nas olheiras E dar mais luminosidade ao rosto Vou esbater tudo mesmo com o dedo Para ficar com acabamento mais natural Em seguida vou passar ao primer de olhos Eu vou usar o Eye Fidelity Primer E vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel E um bocadinho acima também O primer vai ajudar a fixar as sombras E fazer com que a maquilhagem dure mais tempo Vou agora mostrar-vos a paleta que eu vou usar Que é Linda Eye Color Palette E vou começar por aplicar um tom cor-de-rosa Em toda a minha pálpebra móvel De seguida venho com este tom mais escuro E vou marcar o côncavo Depois do côncavo marcado Vou esfumar tudo com o meu pincel Crease Blending Brush Para dar assim um ar mais bonito à maquilhagem Porque fica muito mais bonito Se a maquilhagem estiver bem esfumada Do que demasiado marcada Depois de tudo bem esfumado Eu vou ainda adicionar mais um bocadinho Da mesma cor que usei há pouco Para que fique assim Vou agora usar assim esta cor Mas, atenção, eu vou usar o mesmo pincel de há pouco O Medium Shading Brush E vou aplicar assim mais no canto externo Mas se vocês preferirem Lembrem também um pouco ao canto interno É como vocês quiserem E não se esqueçam de esfumar tudo no final Com o Crease Blending Brush Para finalizar as sombras Vou agora usar o Small Shading Brush Para iluminar o canto interno E embaixo da sobrancelha Isto vai fazer com que a maquilhagem sobressaia muito mais E pareça muito mais glowy e mais bonita Como eu gosto muito de brilhante Eu optei por esta sombra Um bocadinho só, mesmo um bocadinho assim por cima Para dar assim um toque de extra brilho final E eu gostei muito como ficou Vamos agora passar ao Eyeliner E aquilo que eu vou usar É então o Drama Cream Eyeliner Um Eyeliner em gel E para usarem precisam deste pincel O Angle Defining Brush E o truque é muito simples Comecem por fazer assim uma linha bem rente À raiz das pestanas E façam sempre com muita calma Aproveitem e posem o cotovelo Em seguida fazem assim este risquinho de lado Não se preocupem se sujarem Acontece a toda a gente E a seguir vocês já vão ver um truque Não se preocupem Agora, antes do final da ponta Eu vou arrastar assim para dentro Estão a ver? E só depois é que eu vou preencher Esta é a maneira que eu acho mais fácil Para fazer o meu Eyeliner E é assim que eu costumo fazer Agora, para arranjar ali aquele cantinho Estão a ver? Este cantinho aqui Eu vou usar uma toalhita desmaquilhante Vou tirar assim para fora E o truque está aqui Põe assim o dedo aqui por dentro E agora é só corrigir O traço fica muito mais direitinho E dá-lhe algum aspecto mega profissional Para que esta maquilhagem fique diferente Eu optei por usar este Aqua Liquid Eyeliner E aquilo que eu vou fazer é delinear assim Aqui junto à linha d'água E vai ser como um segundo traço do Eyeliner Estão a perceber? Vou arrastar desde a linha d'água de baixo Até à pontinha do Eyeliner preto Que já tínhamos feito anteriormente Eu como não gosto deste estar demasiado marcado Podem-os bater assim com um pincel pequenino Ou então com o próprio dedo Vamos então passar à máscara Eu vou usar o Best Curl Friend E basicamente é uma máscara bastante preta É tão simples quanto isto Basta fazer assim em forma de zig-zag para cima E passarem à vontade Podem fazer uma ou duas camadas de máscara É como preferirem Eu também gosto de aplicar sempre nas pestanas de baixo Agora Brow Specialist Lápis de sobrancelhas Eu adorei este lápis E a única coisa que vocês precisam de fazer É começar a definir assim em baixo E depois eu gosto de ir diretamente aqui para o arco Para que fique bem definido Porque é onde eu tenho mais falhas Por isso façam este processo Na parte em que vocês têm mais falhas Entretanto eu fui interrompida Como eu gostava de dizer Ainda desligou-me E eu tive que me despachar Porque estava mesmo atrasada Para finalizar Usem a outra parte Que tem assim esta escovinha Para dar um toque mais natural Para finalizar a pele Eu vou usar este Angled Buffer Brush E o Solaire Flair Bronzing Powder Para dar aquele ar mais bronzeado Que toda a gente gosta A mulher portuguesa gosta De um tom bronzeado É inevitável Eu gosto de passar assim aqui Um bocadinho abaixo das minhas bochechas Na testa E embaixo No queixo Para ficar tudo bem definido Para dar um ar mais saudável Eu vou usar este Pure Radiant Powder Blusher E é só aplicar aqui Nas maçãs do rosto Dá logo um ar muito mais saudável Eu adoro Para finalizar Vamos passar A boca Vou começar Vou contornar os meus lábios Com um lápis O Lip Definer Na cor Brumble Ripple Praticamente a mesma cor Que o batom tem Tentem que a cor do lápis E a cor do batom Seja realmente idêntica Para ficar Muito mais bonito Eu começo por delinear Primeiro os lábios E depois preencho Sempre E só depois É que eu vou passar ao batom Eu vou usar O Cream Lip Color Na cor Purple Region E este é o tal batom Vocês tanto me têm Perguntado De onde é que é No meu Snapchat E está finalmente Aqui no canal Ele tem realmente Uma cor muito Muito gira E eu tenho Adorado usá-lo Para finalizar A minha pele Aquilo que eu vou usar É este High Definition Invisible Powder Mattifying E serve mesmo Para mattificar E deixar Toda a maquilhagem No sítio Porque controla Bastante a oleosidade Da minha pele E eu gostei mesmo Muito Deste produto Como passei o pó Vou terminar Com o Brow Shaping Gel Gel para sobrancelhas Para que tudo fique Bem no sítio Para terminar Vou só dar aqui Um bocadinho de volume Ao meu cabelo E vou usar Uma escova Para ripar o cabelo E também Esta laca Também da H&M Eu adorei também A laca Não tem cheiro Demasiado ativo E dá logo assim Um volume extra Ao meu cabelo E é este O resultado final E pronto Este é o resultado final Eu espero muito Que vocês tenham gostado Deste vídeo A Inês também fez um vídeo Com alguns produtos Da H&M Para que vocês vejam Quais são os preferidos dela E eu vou deixar o link Também para o vídeo Da Inês aqui em baixo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Deste vídeo Já sabem Deixem nos comentários Se vocês gostaram do vídeo E se já conhecem Alguns dos produtos Novos da nova linha De maquilhagem da H&M Eu vou adorar Saber quais são Os vossos preferidos também Um grande beijinho a todos E vemo-nos no próximo vídeo Beijinhos